De pé aqui. Não aí, bem aqui. Vire-se. Ótimo. Agora feche seus olhos e caia. Estou atrás de você. Pessoal, estamos em mais um tutorial do Autodesk Maya. E como você pode ver aqui no desktop, nós temos o modelo do Krebs, que foi modelado no Maya. Dessa vez, renderizado completamente. Nós temos aqui uma luz, vindo deste ponto, para projetar sombras. E uma outra luz, que foi anulada, para que possamos ver os objetos. Mas, sem mais delongas, vamos então no programa. E neste segmento, vamos fazer a introdução do básico da modelagem. Então, na aula passada, nós vimos as primitivas em geral. Então, vamos colocar as primitivas aqui. Nós temos o cubo, cilindro, triângulo, toros e assim vai. Então, como é que você transforma isso em coisas assim? Primeiramente, deixa eu só mostrar um atalho bem útil, que consiste em duplicar. Que aí você vem no modo de objeto, com o direito aqui, Object Mode. Você clica Ctrl D e assim você duplica o modelo. Então, com isso em mente, vamos então criar um bloco bem grande. Então, criar um bloco grande. E aqui nós temos o bloco. Na outra aula, nós vimos o modo de vértice, onde podemos alterar um vértice só. O modo de Edge, que mexe nas arestas. E no modo de face, que mexe nas faces. Então, com o modo de face selecionado, vou clicar aqui. E vou fazer uma casa a partir deste bloco. Então, mexer aqui. E aqui, vamos... Nesta ferramenta, chamada Extrude. O extrude faz com que você vai moldando a sua massa. Então, vamos clicar. E perceba que ele abre neste modo aqui. Se você levantar, perceba que ele cria uma divisão. Isso porque ele pega essa face, puxa para cima e cria a massa. Não é simplesmente criar... É... Tanto que, se você diminuir o tamanho, aqui... Ele diminui o tamanho daquela face, tendo o resultado que a gente espera de uma casa. Então, este é o extrude. E outra coisa. A gente pode selecionar a face. Mudar, porque o Maia está griteando aqui. Então, vamos selecionar de novo, para você ter uma ideia. Então... Você pode ir extrudando. Né? Então, levantar um pouco. Extrude novamente. E agora nós temos um pilar. E assim que fazemos as coisas no Maia. Então, vou deletar e vou mostrar duas coisas muito importantes. Então, clicar em um cubo. Para fazer um determinado corte, aqui na Maia, Você pode fazer pela Insert Edge Loop Tool, aqui, Que se localiza em Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool. Então, você pode clicar e arrastar. E perceba que ele faz um corte em toda a massa. E se você quiser criar triângulos, por exemplo, Na massa, Coisa que o Insert Edge Loop Tool não deixa, Você coloca aqui, No Split Polygon Tool. Então, aqui nós podemos fazer triângulo. Então, aqui, Aqui. Então, aqui nós temos um triângulo. Pera aí. Vou fazer de novo. Aqui. Então, aqui nós temos um triângulo. Com este corte, Eu vou deixar o caminhão do gás passar. Voltando com este corte, Você pode selecionar a face, Porque você criou uma nova face. E você pode dar extrude nessa face. Então, é assim. Para de novo. Aê. Então, é assim. Que a gente molda. Então, é só. Acheitar um pouco. Aqui. E agora, vamos para mais ferramentas. Então, eu vou criar aqui primeiro um cenário. Object Mode. Vou colocar este cubo aqui. Dentro. Porque eu quero que tenha como resultado um sofá. Então, digamos que para fazer o determinado corte no sofá, Eu coloco este outro cubo aqui. Até onde eu quero que seja o corte. Selecionamos este. Selecionamos com o Shift o outro. E vamos em Mesh. Booleans Difference. E aqui nós temos o buraco. Se em todo caso, você colocar Mesh. Booleans Union. Então, eles se unem. E Mesh. Booleans. Intersection. Nós temos apenas o buraco do sofá. Então, para o resultado que a gente quer, vamos em Booleans Difference. E aqui nós temos o vazio do sofá. E agora, vamos criar mais dois blocos. Vê nele. E beleza. Então, vamos colocar este bloco aqui. Para servir de almofada. Então, aqui. Ajustar os tamanhos. E agora, nós temos um sofá. Mesmo meio quadrado. Esse é um grande problema. Então, digamos que você queira remover a quina do sofá. E arredondar as almofadas. Como fazemos? Então, você clica no objeto. Lembre-se de estar no Object Mode. Clica. Então, vamos em Edit Mesh. Bevel. Então, aqui nós temos já o sofá. Mais arredondado. E agora, você pode clicar também. Nas almofadas. Edit Mesh. Bevel. E nós temos a remoção das quinas perfeitamente. Vale a pena notar que todas as funções no Maya tem um quadrado aqui. Que é o quê? As configurações que você aplica. Então, vamos Resetar. E veja que... Se eu der Apply. Esse é o Bevel tradicional. Se eu aumentar um pouco mais... Ctrl Z. Aqui. E eu vou aumentar um pouco mais o Bevel. E der Apply. Veja que ele fica com um resultado melhor. Então, vale a pena você mudar. Só não se esqueça de ir em Edit e Reset Settings. Caso você for usar a ferramenta para outras coisas. Então... Vou deixar esse aqui quadrado. Para mostrar uma outra ferramenta. Chamada Smooth. Então, nós temos Edit Mesh. Mesh. Smooth. Cadê? Smooth. E aqui nós temos... Algo bem mais radical. Então, aqui nós temos o Bevel. E aqui nós temos o Smooth. Feito isso. Agora vamos para... O tutorial de renderização. Então, para renderizar. Para colocar alguma textura. Ou trocar a cor que seja. Você vem na aba Rendering. Clica em algum dos materiais. Clicar nesse aqui. O Lambert. Clicar aqui. Então, espera. File. Você pode explorar as outras. Mas para o tutorial. Vamos em arquivo. Ele vai abrir a janela. Clicamos aqui. Selecionamos Zoom. Colocar... Esse aqui dá certo. E veja que a textura não foi aplicada. Isso porque estamos no modo 5. Para a textura. Clic 6. E aqui nós temos um pouco da textura. Para otimizar a textura. Vamos então selecionar a face. E vamos. Edit. Create UV. Planar Map. Só que eu gosto de clicar no quadrado. Porque geralmente a gente dificilmente acerta. Então, aqui nós temos planar em X, Y e Z. E clicar em Apply. Para depois ver a textura otimizada na malha. Então, é isso aí. Com isso já dá para fazer bastante coisa no Maya. Espero que você tenha gostado do tutorial. Então, até o próximo. Não deixe de comentar, avaliar. Então, falou pessoal. Este tutorial é um oferecimento de tutorhouse.co.cc Peça seu tutorial. Não deixe de conferir o site. É isso aí galera. Muito obrigado. Tá bom, mais tarde.